Você é gordo, você é feio, você é quatro olhos, você é de vacante, não gosta dessa face. Profecias do fim do mundo. Esse livro traz as principais profecias reconhecidas pela Santa Igreja de Santos, santas, beatos, veneráveis e papas sobre o fim dos tempos, os tempos do apocalipse que nós estamos vivendo. Importantíssimo para você entender o que vem por aí. O livro Profecias do Fim do Mundo está na loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br Em tiragem limitada, adquira logo o seu. Livre em pré-venda. Será enviado para você em março de 2023. Reserve o seu exemplar. Tiragem limitada. Essa é a história da nossa vida. Essa é a história dos católicos verdadeiros. Essa é a história daqueles que realmente são filhos de Deus e Nossa Senhora. A história daqueles que estão na Igreja Verdadeira. A história daqueles que estão unidos ao Papa Bento XVI, cujo papado agora está no céu, foi para o céu o Munos Pietrino junto com o Papa Bento XVI. Foi o próprio Jesus que levou e volta depois então com São Pedro e São Paulo. Razão pela qual os profecias estão se cumprindo. Nós ficaremos um tempo sem Papa e também ficamos um tempo sem Eucaristia. Até que depois dos três dias de escuridão venha então o Petros Romanos. Gente, o que vai ter de Petros Romanos fake? Você não tem noção do que eles estão preparando. Você não tem ideia. O que vai ter de Petros Romanos fake? Aliás, já até tem aquele Pedro I, Pedro II lá, sei lá o que, na Espanha, sei lá onde é. Já tem e vai ter mais ainda. Porque você sabe que o padre Esprita já cantou o lance. Não, não. O próximo Papa vai ser o Petros Romanos. Não sabemos ainda como é que vai ser a escolha dele. Como não sabemos que vai ser a escolha dele, vai estudar profecia, rapaz. Vai estudar profecia como a gente fez aqui que você descobre. É São Pedro e São Paulo que virão do céu depois dos três dias de escuridão e vão escolher nomear então Petros Romanos. Deixar a igreja na mão dele para ele dirigir até o final. Pronto, acabou. Agora não tem Papa aqui na Terra. Só realmente São Bento XVI no céu. Teologia pura, direito canônico ligado no máximo. Não tem como a pessoa discutir. Pode xingar a Madre Sofia. Pode discutir. Pode assim agredir a gente. Você é gordo, você é feio. Você é quatro olhos, você é de vacante. Não gosta dessa face. Pode fazer tudo isso, mas... Argumento, argumento. Quero que derrube a minha argumentação com lei canônica. Vá, vá, sua vez. Silêncio. Cri, cri, cri. É isso. Isso eles não conseguem fazer. Então é claro que o demônio vai perseguir-nos, é claro. Mas primeiro ele quer enganar-nos. Primeiro ele quer enganar-nos. Para depois, se não der certo, ele nos persegue. Não deixe de ser católico. Reze em casa. Monte aí na sua casa o altar da igreja doméstica e venha rezar conosco. Nós somos católicos apostólicos romanos, unidos ao Papa Bento XVI. E rezamos em casa nas igrejas domésticas. Nós somos a paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Reze conosco todos os dias às 18 horas. Nós temos a hora do terço, do Santo Terço. E todo domingo nós temos, às 9 horas da manhã, a nossa celebração litúrgica com comunhão espiritual. Vem para a paróquia Sagrada Fast Tours rezar conosco nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Legenda Adriana Zanotto